Eu tô curtindo a festa, você veio, eu também tô É picareta, amor Alô, Marcelo, meu brother, Alô, Zé É picareta, amor Eu tô curtindo a festa, traga, faz igual Alô, Jano, outros baianos Olha aí, galera, outros baianos chegando Você veio de onde, minha filha? Paraúna Paraúna, e você? Papagaio E você, velhone? Mangabeira E você, velhone? Vamos lá E você, velhone? Paraúna É picareta, segura um pouquinho, meu torço, segura Todo mundo te encontrando, né? É todo mundo te encontrando Então, por isso que eu fiz essa música Ele fala assim, ó Subindo a ladeira do Najé Eu na paz, eu tô a pé Essa cena do Quintinho Chamou o Mano de Chico Você veio lá do Papagaio Não é praga, não é praga, não é pra me ver Você veio lá da rua, não Mas trago um reggae pra você É picareta, amor Oh, oh, oh É picareta, amor Você vai e também vou É picareta, amor Oh, oh, oh Eu tô curtindo a festa, traga, faz igual Não é praga, não é praga, não é praga, não é praga Tchau, tchau Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Vai, vai, vai É picareta, não é praga, não é praga Olha a mãozinha pra cima, não é praga Tchau, tchau Tchau Aí é top, é top Tô perinha Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arragar com a cama Vem Eu vou virar pra picha Eu vou virar pra picha Eu vou virar pra picha Eu tô queimando a montanha Vai, 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 vai Eu vou virar pra picha Eu vou virar pro lixo Eu vou virar pro meu peito Pode ser uma mãe fiel Joga pra cima, minha pipada Joga pra cima Sai do chão, sai do chão Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero, é mightora Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso a minha luta MPFura Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente tem que exaltar o seu profissionalismo, cara. Você é um cara muito profissional, muito maduro. E faz lá a sua avenida ficar fervendo o tempo todo. Isso aí é muito importante. Então, o que eu quero dizer pra você, faz a alegria da galera, como você faz há 30 anos. 30 anos, velho? Pô, cara, merecido demais. Merecido demais. Você é um profissional fantástico, viu? Eu comecei em 94, aqui na avenida. 93, eu cantei no palco fixo. Sim. E antigamente tinha uma avaliação. Quem fizesse bonito no palco fixo, era, vamos dizer assim, era contemplado para vir pra avenida. E aí, graças a Deus, eu vim em 94, só fiquei de fora as duas que não teve. Sim. Então, é 30 anos. E lá se vão 30 anos, de alegria. Mas passa rápido, não é, Mauro? Passa rápido, é. Eu falei outro dia, tu fecha os olhos com 20 e acorda com 30. Fecha com 30, acorda com 40. Avisa todo mundo, Cronos não perdoa ninguém, né? Quando eu estou aqui com o repertório, homenageando os 30 anos do Rochê também. Sim. 30 anos de picareta e 30 anos que a gente, né? Eu estou fazendo aqui uma miscelânea no repertório. Você é fantástico, você é um cara muito criativo, muito inteligente e é um músico multifacetado também, a gente sabe disso. Alô, Margarida, eu vou cantar pra vocês uma música aqui do repertório pra relembrar de alguma coisa aí. Especialmente pra TV geral, especialmente pra TV geral. Canta uma música pra gente. Pra família da TV geral. Isso, família toda. Família Cedrais, está toda aqui. Canta um clássico do Rochê aí. Aquele clássico que a gente fez lá no início, aquele clássico. Tá menor sustenido, maestro. Tá menor sustenido. Aê, 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 aê. Alô, meu camarote! Canta, 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 canta! Aê, 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 aê! Ei, 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 ei! Uou-ô-ô! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar! Quando você chegar! Por amor, eu sou dos olhos válidos O negro me abraça é por todo amor Sábio e salado, o mundo me bate Eu quero tudo por amor, eu sou do amor Bora, TV Geral, joga pra cima, aê! Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 valeu, show! Ei, 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 ei Quando você chegar, quando você, quando você chegar Numa nova estação, te espera o mundo da noite E aí? Sábio e salado, o mundo me bate, eu sou do amor Eu sou do amor, o negro me abraça é por todo amor Sábio e salado, o rio me bate, eu me mando por amor Eu sou do belhão Aê, 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 ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê! Olha aí a portaria para o Tantar, porra, show! Maxinho, 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 Maxinho Maxinho, tem outro clássico Eu, eu, lá e há, eu, eu, lá e há, eu, eu, lá e há, eu, eu, já vim do verão, A dor do coração, a festa vai começar, Carnaval da Bahia, oitava maravilha, eternos, donor e osmar, Quem sabe canta, é baixinho a banda, vai, na Avenida Sete, diz, Carnaval da Roma a brilhar, Carnaval da Bahia, baixinho a banda, baixinho a banda, baixinho, só a galera cantando, Carnaval da Roma a brilhar, Carnaval da Bahia, baixinho a banda, baixinho a banda, baixinho, só a galera cantando, meu amor, Eu quero ouvir o fogo de feio na Bahia, quero ver vocês, eu, atrás do trigo, Dançar no meio do toque do abogô, curtindo minha baianidade na cor, Agora joga a mãozinha pra cima da palminha, vai, 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 eu queria, E essas fantasias, isso é um clássico, isso é um clássico da música baiana, E o dia faz vencer a guerra, e viver será só vencejar, E o dia faz vencer a escola, Carnaval daSL, E o dia faz vencer a guerra, EU, 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 EU. alhe que a galera da Band está aqui filmando, joga pra cima da banda, Joga pra cima, coloca para cima da banda e tá agara stoelando, O dia, EU, 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 EU. Alegria é pegar os Dodô e Osmar Na Avenida Presidente Dutra Na paz, eu já viete Na barra, o farão a brilhar Carnaval na Bahia Segura o carro aí, motão, que a galera agora vai gritar Com o trio Jais e Paulo Bindar Meu amor Quero ouvir vocês, só ele, só ele, hein Quero ouvir, eu A paz Isso é lindo É a micareta cantando Curtindo minha maior unidade na cor Alô, temezinho Meu pire, alô, budiola Que essa fantasia Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver Será só festejar Vamos cantar outro clássico Quem quer aí um clássico ou uma música nova? Quem quer um clássico, levanta a mão Quem quer uma música nova, levanta a mão O clássico ganhou O clássico Vamos com chiclete Vamos lá Um, dois Um, dois, três, quatro É você, lesão Olha, o Castelo tá na aranha Alô, Ana, chega pra cá Alô, Ana, Castelo Ana Castelo, minha sobrinha